Se a gente pedir para levantar a cabeça, apoiar a mão e soltar o ar pelo nariz é porque tem água, ok? Dúvidas e perguntas? Bom dia, bom dia, rapaziada. Começa o dia 2 em Arraial. Bom dia, mano. Olha só, ela preparou para a gente um pouquinho antes. Rapaz, ali é que maravilha. Se vocês vêm dar uma moral ao pessoal do Beer Beach Club, vou deixar na descrição. Vocês apoiem, os caras vêm que dá resultado, a gente vai sempre fechando pousada. A gente já fecha bastante por conta disso, na verdade, achei a galera dar uma moral. Então, bora na descrição, se abrindo para a gente e a gente vai comer e vai para o mergulho, né rapaz? Agiliza, rapaz. Tem um número para comer. Boiada, bom dia, efetivamente, com um mar lindo, cara. Está flat o negócio, velho. Está flat e sem vento. Pegamos um uberzão brabo aqui, tomamos aquele café. Que café excelente, rapaz. Nossa, era o que a gente precisava para começar o dia, basicamente, porque tem que ter proteína, cara. Proteína é um carbozinho. Começar um dia maravilhoso. Acho que tem mais pessoal chegando aí. Gostou do café, Fabião? Muito. Boa, né? Às vezes não tem tanta proteína nas pousadas, tipo, tem um monte de coisa boa, mas para a gente que treina, que faz exercício, a gente precisa de proteína, cara. Pode só ter o ovo que vai estar bom. E no caso ali tinha várias variedades de ovos, de bolo, suco. Então, bonita a camiseta aí, Fabião. Tinha três amarelo, o Fabião abraçou a última aí. A penúltima, né? Antepenúltima, na verdade. Mas acho que a Emerson só tinha duas. E aí, rapaz, encontramos finalmente com o Brunão aí. E aí, Brunão? E aí, galera, beleza? Fez a boa aí para nós, pousadas, ajudou a gente a escolher, fechou o mergulho, um monte de coisa aí com o pessoal da ACA. ACA World. Como é que é a Around the World? Around the World. Rapaz, se você achar legal o vídeo passado que a gente foi para a ilha, todo mundo a gente encontrou aqui e falou que a ilha é o mais, tipo assim, a gente imaginou, porque falavam para ele. É o mais simples dele aqui, porque é lá em Cabo Frio, não é que nem aqui em Arraial. Ó, hoje vai ser o melhor mergulho que já fizeram na vida. E ontem foi o melhor. E ontem foi muito fera também. Não, hoje vai ser melhor, vocês vão ver. Eu fiz essa lá. Olha, rapaz, presente do Brunão. Olha, Brunão, deu uma amassada aí por causa da viagem. Ih, rapaz, já assistiu, hein? Aí sim. A baleia, acho que é a número 3, as últimas 3. As últimas eu já te presento para os amigos, né? Já entre nós agora a boeta. Estou muito viciado em mergulho, depois comecei a pesca sub e eu fui criando mais conexão com o mar, cada vez mais, eu já tinha muita conexão de nadar. Mas o mergulho, tipo, redobrou essa conexão e eu fico fissurado, eu fico 10 horas mergulhando aí, cara. Se tiver uma água ali, cara, é um negócio que vicia, tipo, não sei explicar, mas é uma coisa extremamente viciante. E a caça ainda mais, né? Mergulho já era viciado, quando bota a caça fica ainda mais, porque aí tu garante até a janta, né? Terra dos bug e dos quadriciclos, cara. Qual é o lugar que tu acha de bug e quadriciclos? Aí, Wakan. Bacanda, vamos pegar um desses pro Wakan. O que que tu acha, moço? Será que vai ser o homem aqui? Ô, qual é? Galera, olha só que legal, véi. Se você não tiver equipamento, tipo, mais criança, né? Obviamente. Tudo aí, rapaz. Vocês não ficam na mão. Chegando aqui, vocês sabem que dá pra comprar. Olha só, perto do lugar do mergulho. Caramba, véi. Maior quantidade de barca. Aham. Filme 300. Tá dando teu filme aí, Avatar? Xerxes? 300. Xerxes. Mudou agora, Xerxes. O que que é isso aí, Brudão? Tipo, a taxa de bilheteria? É, taxa de embarque, né? Aqui é 10 reais pra... Porque aqui também tem saída de passeio de barco também, né? Aqui é 10 reais por pessoa, a taxa de embarque. Porque aqui é barco grande. E tem os passeios de barco pequeno, médio forte. É separado então. É separado. Aqui é só barco grande. E lá na praia é barco pequeno, médio forte. Entendi. Rapaz, só pra vocês entenderem. Isso aqui é o cais deles, ó. O cais deles já morra todos os nossos mergulhos lá. Dá pra ver os peixes ali, ó. Um metro e meio. No cais, que é o local mais sujo de qualquer lugar. Tipo, onde ficam os barcos, né? Olha isso. Dá pra ver os pompinhos lá embaixo, cara. Acho que na GoPro não dá. Tá de cair na porrada. Sim. Ó, Brudão, pra nós tá bom aqui já. Vai ser melhor que o nosso mergulho. Nada, aqui é a saia mais feia de arrela, hein? Valeu, mestre. Bom dia. Bom. Obrigado. Olha o que pamento, ó. Não preciso nem falar que é o primeiro mergulho de cilindro meu da minha vida, né, Boice? Também. Mais uma novidade aí. Olha a estrutura dos caras aí, velho. Quer ajuda, bacana? Hã? Eu chamei o Fabião pra ele me... Vou chamar ele pra vir te ajudar. O Fabião vai vir te ajudar. Ele sonha com isso. Ô, Fabião. Ô, Fabião. Chega aí. Dá uma força pro Acqua. Ele vai vir aí, ó. Chegou o momento que a gente espera 10 anos. Eu nem tinha nascido direito já. Caramba. Não, não. Mais perto. Isso aí, Fabião. Tem um carinho, cara. Quantas roupas ele já trocou pra tu, Fabião? É, ué. Olha lá, Macanda. Não sei se vai dar não, Macanda. Tira uma pita aí. Ô, eu tô parecendo o coisa do... Ó, tá sobrando o manho aqui, vai... Por isso? Puxa. Tá parecendo o coisa do... Ô, homem elástico? O homem elástico é o Fabião, né? Tô no shape? Tá no shape. Caraca. Olha a felicidade. Ai, meu Deus. Atenção, garotas e todo o Brasil. Venham aqui, ó. Olha esse chocolate. Meu Deus. A divisa? A divisa? É ali a divisa. Olha a divisa ali, guys. Da água, velho. Tô quase pulando aqui já, velho. Maravilha. Magnifique. Bruna. É porque o som ainda tá... Apresenta rapidinho aí, Bruno. O que a gente fez aí pra galera. Olha, galera, ó. Eu tenho canal no YouTube. Sou youtuber aqui de Arraial do Cabo. Eu falo um pouquinho sobre Arraial do Cabo. Bruno Costa Arraial. E hoje a gente vão fazer um mergulho aqui em Arraial. É mais foda da... Esperado, né? A gente veio aqui só pra fazer isso aqui, boys. Aqui é a capital do mergulho, né, gente? Então tem peixe demais. A visibilidade que dá água é impressionante. Então vocês vão curtir demais o mergulho aí deles. E aproveita e já me segue lá também no canal e no Instagram também. É isso aí, rapaz. Vou deixar a descrição porque o Brunão, se vocês quiserem vir pra cá, tem todos os contatos de turismo também, além do canal. Ele que ajudou a gente a vir dois anos, né, pra gente vir pra cá. Não é? Nem é cristão que viemos, né, cara? Finalmente. Finalmente, depois de dois anos, cara. Falando de vir, a gente veio. Então esse é o primeiro passo do mergulho. Segundo passo do mergulho. Equalizar os outros. Se a gente pedir pra levantar a cabeça, apoiar a mão e soltar o ar pelo nariz, é porque tem água, ok? Dúvidas, perguntas? O final vai ser o cilindro, boys, pra vocês. Porque o cilindro é mais parado. Lembre-se que é um negócio que, mesmo que a gente tenha experiência, é um negócio comercial. Então a gente vai ver como é que é a primeira vez. O intuito é isso. O mergulho a gente já vai dar já, né? Né, Wakanda? Eu já vou pra dar já, amigo. Olha só o chip do Wakanda. Não vou ficar... Eu não vou incomodar os caras, né? Porque eu não vou dar trabalho pra ninguém. Bora, Brunão, junto? Bora, vamos. O Brunão já vai junto. A linha tá show de bola. São maravilha, tropa. Três. Música Caralho, Brunão. Mudou o azul, velho. Ô, Fabião. É da corda na ladeira. Toca demais, velho. Não, esse não é o azul. Olha lá. Esse aqui é da ilha. O azul, ele é todo azul, pô. É? Vai um pouquinho pra lá, só que vai... Para, Boi. Para, velho. Para, velho. Não, velho. Gostando? Tá gostando? Tá, velho. Para, para. Que que é isso? Olha, olha, olha quem tá chegando aí, ó. Três homens em câmera aqui, cara. Olha. Fica muito forte o Xerxes. Ele liderou um exército de 10 bilhões de homens. O maior exército da época da Pérsia foi esse homem aqui que liderou, cara. Olha, olha, olha. Dois metros em carete e tal. O Fabião aparece com o negócio quebrado, velho. Não, quieto em carete. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, 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 ó. Seja na terceira bora, é tudo isso que está acontecendo Rapaz, sem roupa, né? Agora é a hora de ele mostrar pra gente como bota roupinha, tudo Primeira vez, então acompanha o processo aí mais ou menos Por o lastro, a gente usa o lastro de 3kg no freediver Mas eu acho que com... aí muda tudo, com o cilindro é outra parada, né? Aí já é outro peso Eu comprei 3kg sem saber Eu acho bom pra mergulhar, fazer pesca, mas eu não sei se... Se é o melhor Tem que ver pela revelação Fica em pé É isso boys, agora a gente vai fazer o teste aqui Vocês já vão pra Caxistã que vai ficar sem áudio Mas vocês vão ver o processo todo aí A outra na barriga Olha pra cima Puxar um passo durante já Puxar um passo durante já Puxar um passo durante já Deixa eu ver o shape, deixa eu ver o shape Eu sou um Nego maravilhoso Vai fora, barão, não quero falar com vocês não, doido Vocês construíram um prédio em cima da casa do Nego, doido Seres humanos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estamos em terra aí Bruno, maravilha hein tropa Que é isso, parece que o cara tá fio super homem, super oxigenado velho Galera o que que é importante aqui, vocês vão vir pra Arraial, vocês vão vir fazer esse passeio aqui Tomar um, comer um cafezinho depois O pessoal foi super atencioso, ensinou a gente tudo É muito de boa, cara, você tá na dúvida de fazer o Nego, é muito suave, vai indo bem no rasinho, aí vai indo pro fundo, ela vai testando Tipo, não tem como dar errado E a coisa mais segura que vocês vão fazer vai ser isso aqui, tá ligado E vou deixar na descrição aqui pra vocês o linkzinho da aqua Porque é aqua world né Bruno, o linkzinho da aqua world pra vocês Entrarem essa informação se não tiver na região Vale muito a pena velho, primeira vez que eu fiz na vida Eu já mergulho 10 Chego aí, consigo 10 metros e voltar Não fico lá embaixo né Já faço isso só de snorkel E foi uma sensação muito foda, aprendi muito É isso tropa, espero que tenham gostado Acho que é o melhor mergulho da tropa aí até hoje Com certeza, pelo menos de vida marinha com certeza foi Espero que tenham curtido, se inscreve aí Que amanhã é mais um dia e ontem foi outro dia Tudo aqui em Arraial e a gente vai continuar aqui